Vou abrir isso não, abrindo o Word. Vou abrir isso não, abrindo o Word. Vou abrir isso não, abrindo o Word. Vou verificar aqui. O cara me faz uma pergunta, eu falo que vou verificar e em seguida a colega faz a mesma pergunta. Jesus Cristo. O senhor está me respondendo um negócio no meu celular. Eu nem cumprimentei. Bom, e a paz do senhor, como é que você vai? Vou bem, muito obrigado. Pessoal, olha só. Eu vou solicitar os responsáveis de vocês dois que vocês não venham, porque não tem como. Um já fica virado de frente para o outro falando o tempo todo, pô. Vamos embora. Está falando com o Davi, então eu vou reclamar com o Davi também. Que loucura é essa, rapaz? 115. 118. 118. 118. Módulo 2. 118. 118? Correção da 118, pessoal. 118, 119, né? Sim, um minuto, professor. Deixa eu só pegar um negócio aqui para... Um minuto, please. Hoje são 15 do 4 de 2021. Menos um ponto para o Richard. Eu não aguento mais falar com ele. Richard, fala muito. Não, não, mas fala muito, fala muito, fala muito. Tudo bem, professor? Tudo lindo, graças a Deus. 118 e 119. 119. Pessoal, pode equipar já mesmo, porque eu entrei agora, porque meu mix está bugado. Se eu saio, eu só boto e depois saco para o tempo. Pode, 119. 119. E depois alguém coloca o que a professora de Português colocou, depois do intervalo. Intervalo. 128 e 119. Depois alguém coloca lá no grupo que a professora de Português colocou. Nós temos objetos que lembram figuras geométricas espaciais. Aí quer dizer, quer que a gente responda qual é a figura geométrica espacial que lembra a casquinha de sorvete. O que é isso aí, né? Cofre de moedas também lembra a casquinha de sorvete. Cilindro. Cilindro. Voltei. E que questão a gente sabe, professor? Número 1. 118. A letra E, a letra 1. Cone. Cone. Tá bom. Professor, até o próprio nome é Cone. Aham. 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 Olha só, na número 2 eu não vou colocar as figurinhas exatamente do jeito que estão aí, não. A pessoa só fala, tipo, sei lá, meio com lado direito, meio lado esquerdo, lado esquerdo, sei lá assim. A gente vai entender. Mais ou menos nessa ordem. Isso aí. Alô. Tô te escutando. Alô. Alô. Tô te escutando. Estamos todos escutando, João. O que que ele tá falando? Alô, alô, alô. Alô. Ele que não tá escutando a gente. Oi, João. Tá escutando alguém? quem fala alguma coisa? A gente tá te escutando, cara. Alô, Alô. Quem fala alguma coisa? Bora da via, sossega. Como é que vai ficar aí a ligadura? o primeiro objeto vai se ligar com o último dos moicanos aqui o do meio o segundo e o último com o primeiro a mãe de quem? o segundo com o segundo e o último com o primeiro o segundo com o segundo e o último com o primeiro e o último com o primeiro mais ou menos assim ii rapaz, deu ruim ii, deu ruim deu ruim deu ruim mesmo? tá certo boa, apareceu 118 118? é, já vou para o número 3 119 agora 119 as imagens a seguir representam ilusões de ótica qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada uma delas? letra A e A quadrado quadrado? quadrado não ah não, estou aqui a esfera aí dentro é, eu botei esfera cruzes quadrado é porque de fora é um quadrado e, 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 e end, end, end na bela, né cilindro 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 bola é acabamos a 119 acabou não a 119 ah, mas essa de baixo aí eu falei que não era para fazer eu falei que era para fazer vamos lá considerando as controções o cenário X é que não lembra poliedro poliedro B e C os dois ah, certo vou marcar um X na B e na C aham então vamos marcar B e C perguntei porque não ficou maior não quero saber essa é a letra A, né a letra A marcamos B e C muito engraçado a letra A marca-se B e C estranho isso B qual dessas construções lembra um cilindro? a letra B a letra B que bom, ó vamos lá 120 cidadania no dia a dia tem mais coisa para se proteger do frio e da chuva do calor excessivo e de outros fatores como a fúria de animais estou na página 120, hein como a fúria de animais ou de povos inimigos o ser humano deu início a construção de abrigos inicialmente recorreu àqueles disponíveis na natureza como cavernas mais tarde percebeu que poderia usar materiais como folhas ossos e barro para construir a própria moradia com o passar do tempo a humanidade sentiu a necessidade de construir suas habitações cujas características dependiam de sua finalidade dos materiais disponíveis na região e da cultura presente aí nós temos uma habitação em formato cônico típica de uma aldeia da Indonésia maneiríssima construção, né detalhe aí no tamanho das pessoas na frente da habitação fica legal, né bota o livrinho para rolo bota o livrinho para rolo bora 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 tá gravando a aula não tá, gente? tá sim, tá gravando eles ficam ajudando? Mas agora eu tô com o que eu vou falar Antes eu não tava escutando Agora eu tô escutando E quando eu comecei a escutar Eu não conseguia mais falar Gostei dessa parte aí Você escutar e não falar Meu mente tá muito bugado Se eu sair agora Eu vou só voltar Porque meu mente tá tão bugado Que eu só volto 11h20 Ou até mais tarde ou menos Tá liberado, tá liberado Vamos lá Beleza, é isso aí Nós vimos a habitação cônica Típica da aldeia da Indonésia Depois as... Quem? Habitação de Inuitis Eu ia ler Inúteis Olha que loucura Conhecida como Iglu Quando eu li pela primeira vez Eu falei Eu pensei Quem são os Inúteis que fazem isso aí Eu ia perguntar Mas vamos lá Algumas construções atuais Principalmente em grandes cidades Não tem a função apenas De abrigar e proteger Elas tendem a integrar Espaços de lazer e de convivência Transformando os condomínios Residenciais Em verdadeiros parques Com diversas opções Aos moradores Em algumas situações Não basta que as construções Atendam as necessidades De seus usuários A intenção de arquitetos e engenheiros É proporcionar a sensação De que se está em um lugar único Diferente de todos os outros Que já se esteve De modo que a construção Se pareça com uma verdadeira obra de arte Foi bem profundo agora Esse autor Assim surgem construções Que se transformam Marcantes Facilmente 721 120 ou 121? Testou na 121 Meu Deus Ok Eu dou um soco nela Você dá? Como é que faz? O senhor dá? Não saiu Não saiu Ele saiu Ele está aqui Vamos lá Vamos lá Esquisitos Saiu a apresentação Porque eu estou apresentando o livro Na página que a gente está Para parar com as perguntinhas infames Assim surgem construções Que se tornam marcantes Facilmente reconhecidas Quando vistas De longe E admiradas Quando observadas De perto Ou seja Ou seja Por sua beleza Ou pela criatividade Com a qual foram concebidas Caraca Concebida Foi profunda Vamos lá Uma delas É o Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araújo Localizado na capital Do estado de São Paulo Esse é o Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araújo Criado pelo arquiteto paulista Carlos Bratsky Que viveu de 1942 até 1917 E tem projetos Em vários estados brasileiros Além De prêmios nacionais E internacionais A construção Traz Pessoal Depois de voltar No quadro branco Porque eu não sabia Que você estava apresentando Preciso olhar Pela sua tela Você quer o que? O quadro branco Que estava Resposta Que eu não consegui Pera aí Aguarda um minutinho Por gentileza Como? Forte apelo estético Com elementos matemáticos Como o cilindro E o paraleletrípedo Essas duas figuras geométricas Espaciais Foram usadas De maneira harmoniosamente Criando uma interessante combinação Aí nós temos ao lado O edifício Nós temos a impressão Que o cilindro e o paraleletrípedo São encaixados Um no outro Bandeiríssimo, né? Sim O arquiteto aí é Cilindro Além das construções A tradição A linguagem A religião São características Que determinam A identidade cultural De cada povo Atualmente A maioria das regiões Tem uma diversidade cultural Muito grande Em razão do processo De miscigenação Entre as nações O que nos permite Conhecer e conviver Com tradições e costumes De diferentes localidades Quais são as semelhanças E as diferenças Entre sua moradia E as apresentadas Aí é pessoal, né? Cada um vai colocar Sua opinião aí Letra A O poliedro que aparece Na composição Da construção Do centro empresarial E cultural João Domingos de Araújo É um prisma Ou uma pirâmide? Tem B O poliedro que aparece Na construção Do centro empresarial Esse aí, ó O poliedro que aparece Tem um poliedro E um não poliedro Encaixado no outro O poliedro que aparece Prisma Ou pirâmide? Prisma Prisma Prisma, né? Então B Prisma Letra A é pessoal C Se você fosse responsável Pela construção De um prédio Com que figuras geométricas Espaciais Gostaria que ele fosse Parecido? Por quê? Pô, deve ser Sim, difícil de fazer Mas, pô Imagina um prédio No formato Tipo assim Faz um paralelopípedozinho Pequeno embaixo E encaixa Tipo uma esfera Em cima Nos andares Subindo Fazendo assim Pela em cima Seria maneiro, né? O acabamento Todo esférico Do prédio Seria legal, né? Tem um monte Acho que a esfera Ficaria legal O cone Fica pra fazer O cone Fica estranho, né? O cone É verdade Mas de repente Até dá também Só que lá em cima Vai entrar só um detalhe Arquitetônico, né? Lá em cima Só pra dizer Que ele tem um biquinho O vértice lá, né? É verdade Vamos lá Podemos ir para 122? Não Na 122 Professor João Pediu que eu botar O negócio lá no branco Vamos lá Na 122, pessoal Nós temos uma revisão De tudo que foi estudado Nesse capítulo de geometria Ana Beatriz Deixa ninguém dormir, não, hein? Então eu quero Gostaria muito Muito, muito Por gentileza Que vocês fizessem As páginas 122 e 123 Beleza? Sim Três habilidades 122 e 123 Agora voltemos-nos Para a apresentação João Pedro Maia É que eu não sabia Se eu estava apresentando Porque eu nem estava aparecendo Estava apresentando Um Não saiu Eu até estou procurando É, Rafa, você Professor, eu vou aceitar a tela rapidinho Tá bom? Porque está meio que se travando aqui, tá? Sim, senhora Eu só corri para você Pode passar Essa aí é aceitar Essa aí é aceitar Tá, peraí Só me esquece que eu fiz errado Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, já terminei Eu só já terminei Vinte e sete, vinte e dois Pessoal, pode passar já, professor Oi, senhor Oi, pessoal Cheguei Oi Voltou ao normal O que eu fiz? Foi ou não, juro? É que estava tudo travando aí Agora voltou ao normal Ô, Nátaly Olha o chat Rapidinho Que eu vou digitar o negócio O que eu fiz? Viu que eu botei ela no chat, Nátaly? Até o professor foi ver Com certeza Eu fico curioso Da sete e um Jesus Cristo Tomar o quê? Sério, mano Eu não entendi O que você quer dizer Eu não entendi Se eu posso tomar A internet do estúdio Eu vou te botar Da bota Eu não entendi O que você quer dizer Mas agora esquece Ele já foi Agora esquece Mari, não canta Pelo amor, senhor Hoje eu sou eu Ele está cantando Pelo amor, meu Deus Mariana, esse tipo de coisa Você tem que colocar no privado Para ela Lá no zap Você tem o zap Minha mãe saiu de casa E levou o celular Eu sei, mãe Não pode Mas agora já foi Já foi Já tomei Não tem mais volta Bora, chega É para fazer com as páginas 120 2 e 123 Ok, valeu Acabei Bote lá na página Bia Você vê 122 Relembrando que a gente estudou no capítulo Cora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alexandra, tá na aula? Presente. Ana Beatriz tá aqui. Ana Carolina, tá aí? Ana Carolina, tá aí? Ângelo. Ângelo. Presente. Breno de Jesus. Tá na aula? Não? Breno de Jesus, não? Breno Lima? Todos. Obrigada. Caio. Tá aqui. Davi, tá aqui. Felipe. Oi. Gabi. Presente. Não, né? Giovana. Giovana tá aí, gente? Giovana não está, né? Não. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Isabela. Eu botei. Isabela não. Clóvis. Foi viajar. Sai o quê? Foi viajar. Foi viajar, Isabela? Aham. Ela foi viajar. Ela é empresa. A gente viu todas as coisas. Beto Carreira. Pois é. É isso, hein? Ela tirou onda com a sociedade. Jonas, tá aí? Presente. Enquanto ela está no Beto Carreira, a gente está aqui estudando. Pois é. Né? João Henrique. Presente. João Pedro. Presente. Jonas Rias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Faltou. Faltou. Cailane, tá aqui. Maria do Arda. Ela só não respondeu. Ah, Júlia tá aí? Tá. Maria do Arda está? Não. Não sabe. Tá sim. Tá ou não tá, gente? Ela tá. Ela só não respondeu. Maria do Arda. Faltou, sim. Faltou, né? Faltou, praticamente. Fernanda, faltou? Só um minutinho. Oi, Tio Júlia. Oi. Pedro estava me mandando um monte de fotos aqui no gato, de lá. Pedro. Aham. Ele estava falando comigo agora. Baneiro. Maria Luísa, tá por aí? Está. Presente. Ela respondeu. Maria Raíssa. Mariana. Presente. Ah, adivinha. Matheus Felipe. Presente. Miguel tá aqui. Milena. Presente. Nátaly. Presente. Pedro, tá. Pedro, tá. Fechado. Já, já. Longe. Richard, tá aqui. Sofia. Presente. Tiago. Bonjour. Yasmin. Faltou. Ela, acho que, quando eu orar, agora. Não tenho certeza. Mas ela está sendo agradável. Professor, quais os alunos do senhor na presencial? Caraca, professor. Não é uma pergunta. Pois não, fala aí. Você colocou minha presença? Quem está falando? Giovana. Não, não coloquei. Giovana. Agora coloquei. Professor, quantos alunos do senhor na presencial? Acabei de perguntar. Por gentileza. Eu não sei quais alunos do senhor na presencial. Qual é o nome dos alunos? Ah, aqui estão, aqui. Oi, Ana. É. Pra achar? Pera aí. Rafaelane, Davi, Miguel, Ana Beatriz. Richard e Caio. É. Só acabou a 11, Davi. Sim. Entendo. Dá tempo de corrigir esse dever, porque é rápido. Dá, dá. Vou esperar o pessoal finalizar e... Vamos que vamos. Professor? Presente. Acabei que horas o senhor vai corrigir. Mariana, eu estava no banheiro. O quê? Você estava no banheiro? Não, por quê? Estava mó eco. Eu estava na sala. Vamos começar agora. Ah, tá. Pensei que você estava cagando. Olha, olha, olha. Vamos parar de graça. Vamos parar de graça. Ih, pera aí, João. João tem um furacão na tua casa? Ele está em Júpiter. Não, não tem não. Essa faz bom. Essa faz bom. Não, é possível. Não tem furacão nenhum, não. É que eu estou com o celular no ventilador, para ele ficar gelado. Ah, jura que não tem furacão? Não. Tem furacão. Aí o celular estava no ventilador. Não o ventilador, no ar-condicionado, para ele ficar gelado. No ar-condicionado, faz esse barulho, faz um furacão. De mil anos. Não, não tem furacão. Está acabando. Que triste. Não fiquei triste, eu vou te geometriar. É engraçando, está terminando. Falta só 10 minutos. Não importa onde. O que é difícil? Acho que o tio Júlio não vai corrigir. Vai dar tempo, é 11 horas, vai lidar. Quem que for? Se alguém tem... Gente, eu vou... Esse negócio vai dar. Eu já acabei dois anos. Eu também. Eu já acabei dois anos. A few moments later. Vamos lá, o tio Júlio. O tio Júlio. Oi. Você tem zap? Tenho. Ah, tá. Então bota aí no chat. Não. Eu acho que eu tenho zap do tio Júlio. Eu não tenho. Eu tenho. Ele me passa. Eu não sei. Eu tenho. Mas se ele não quer te passar. Eu queria pegar o zap. Eu não pego agora. Eu queria pegar o zap do tio. Gente, eu tenho muito. Se eu ia pegar o zap do tio Júlio, eu não posso pegar agora. Pelo amor de Deus, eu não posso não. Eu soltei o seu número. Só que eu não mando. O senhor não quer. Não, eu queria passar. O tio é famoso. O tio é famoso. Tem muitos grupos, muita coisa. Não, é muito trabalho. Tudo trabalho. É muita coisa. Não, eu não. Eu não vou pegar o zap não. Eu só vou pegar o zap. Se caso eu tiver alguma dúvida, é algum dever. Só isso mesmo. Eu vou precisar do zap do Júlio. Manda não. O tio, então pega o telefone. Pode me chamar de escarapone. Dá o microfone aberto. Vamos, gente. Fazer a correção aqui, já tá? Tá. Ó, tio Júnior. Pobre Deus. Pobre Deus. E, mãe. E, mãe. Ui. É que eu precisava falar com você no privado, tio. Tá ficando no som. Só faltava isso. Agora o meu vizinho colocou uma música dos anos 80. Foi. Bom gosto. Meu vizinho agora acabou de comprar uma música dos anos 80. É só isso. Vamos lá. Gente, para, por favor, com o chat. Eu já pedi. O chat é para coisa importante relacionada à aula. Não é só de papo, não. O chat é para quem não tem microfone ou se quiser perguntar uma coisa e não quiser. O chat é para o canal. Só isso, chat. Sério. Ai, ai, ai. Vamos lá. Estou apresentando o livro, né? Não, não estava, não. Era o quê que eu estava apresentando? Estava apresentando a Folha Branca. Ah, era a Folha Branca? Era. Vou voltar para ela. Eu não vou, estou no livro. Ô, João, o ventilador é o seu, João. Por favor, João. O ar-condicionado, que eu estou com o celular no ar-condicionado. Para deixar gelado. Está tudo. Beleza, tira o celular do ar-condicionado. É só desligar o microfone. 122, 123, não é isso? Aí vamos fazendo conforme a ordem das atividades. Vamos lá. Começando, a gente está relembrando, né? Que a gente estudou poliedros e não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais, cuja superfície é formada apenas por... Bases planos. Polígonos. Polígonos. Parabéns, está certinho. Polígonos. 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 Já falou. Agora tu não tem. Vamos lá. Aí, os prismas são poliedros, que têm duas faces idênticas e... Paralelas. 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 Entre si... Chamadas bases. Os demais são faces laterais. Todas... Iguais. Não. Quadrangulares. Quadrangulares. Você pesquisou para responder, Mariana. Por isso, você foi a primeira que acabou, hein? Poxa. Quadrangulares. Está tudo no capítulo. Pois é. Eu sou aqui, Pag. Ah, está brincando comigo, João. A página que a gente acabou de fazer, João. Estou corrigindo, João. Olha aí na tela, João. Estou apresentando a tela, João. Que pergunta. Os prismas podem ser classificados em retos ou... Oblíquos. 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 Quadráfico. Que quadráfico foi? Oblíquos. Oblíquos. Estou falando, eles estão brincando. Isso é teste para cardíaco. Isso é teste para cardíaco. Aí nós temos os prismas retos e os prismas... Oblíquos. Oblíquos de novo. Ah, é. Todo mundo acertou. Minutinho, tá, gente? Vou ter que sair aqui rapidinho. Minutinho. Está instruindo para a página 123. Espera aí. Se alguém perguntar de novo, é burro. Aí eu dou um casco. Vamos lá. As pirâmides são poliedras que têm uma única... Base. Passe. Você dá mais um espaço que eu mudei de página, tá? Base. As faces laterais triangulares. A pirâmide também pode ser classificada em... Retas ou Oblíquos. Retas. Ou Oblíquos. Ou... O negócio está mudando para a letra maiúscula. É, só a primeira folha, a primeira letra, mas não tem problema não. Eu posso tirar. Se eu tirar aqui, acho que fica. Todas elas, né? Uhum. É só para mim ou não importo a tela que está toda preta? Está toda preta não, João. Para mim que está. Está para você. Está para você. A apresentação. Está não. A pena é para você. Ai, meu Deus. Não tem demônio não. Aí nós temos na primeira imagem as pirâmides... Retas. 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 Não, 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 não Aí lá embaixo nós temos relação entre as quantidades de faces e arestas de 1 poliedra. Para alguns poliedras, como prismas e pirâmides, temos a seguinte relação. V mais F igual a mais 2. V mais F é igual a... Mais 2. Mais 2. Aí é sublinhado. 2. Em que V, F e A apresentam respectivamente as quantidades de vértices, faces e arestas. Os não poliedras são figuras geométricas espaciais, cuja superfície tem pelo menos uma parte... Curva, ou seja, não plana. É. Uma coisa ou outra. Não plana. Vamos aí, cadê o sublinhado? Aí dá no mesmo, tá? Não plana ou curva. Você botou o quê? Arredondada. Tá, tá bom também. Dessa vez eu te perdoo. Professor, eu botei os dois, tudo bem? Eu também. Não plana ou curva, beleza. Pode deixar os dois? Pode. O cilindro, o... Cone e a esfera. Cone e a esfera. E a... Esfera. Esfera. É uma fera que não é uma esfera, então é uma esfera. Não é um exemplo de não curva. Tá, tô esperando. Cilindro, nós temos uma superfície não plana e as bases. Cone, superfície não plana, o verte e as bases. E a esfera só tem a superfície não plana, né? E aí, finalizamos. Estilo... Anderson Silva. Caraca, aqui... Professor, tem uma coisa para... Quem é Anderson Silva? Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia. Até amanhã. Silva Silva. Eu sou o meu lançador de MMA. E o campeão mundial. Tchau. Meio médio. Bom final de semana. Médio.